Fala rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Hoje foi anunciado os indicados do POTM da Ligue 1, do MEDS aí na semana que vem. Lembrando que nessa quinta ou sexta-feira agora a gente deve ter o POTM da Premier League e provavelmente vai ser o Salazin. Então indicados, temos Lucas Paquetá, temos o Delorte e temos também o Laborde. Então na vez passada, votamos no Paquetá, né? Dessa vez o Paquetá tem duas assistências e zero gols, o Delorte tem três gols e zero assistências e o Laborde tem dois gols e uma assistência. Então assim, eu acho que vai dar Delorte, tá? Eu acho que vai dar Delorte. Pra você que quiser votar, é muito simples, eu vou estar deixando o link pra vocês aí na descrição pra que você possa fazer o seu voto. É só você vir aqui e escolher, colocar o GVOT aqui que você vai fazer a sua votação, tá? Chegamos aqui então agora no Futebinho e queria falar pra vocês que o Campeonato Alemão, rapaziada, tá a todo vapor. E pra você que gosta de acompanhar de onde você estiver, faz o download do aplicativo OneFootball. Além de poder assistir todos os jogos do Campeonato Alemão, se você clicar aqui no primeiro link da descrição e seguir o passo a passo, você também concorre a uma camisa de um time do Campeonato Alemão à sua escolha. Então não perde tempo, o link tá na descrição e tá aparecendo também aqui o QR Code na tela do vídeo, tá? Então bora lá, rapaziada. Hoje tivemos o tão esperado DME de Icon. Mas antes de falar do DME de Icon, eu quero falar com vocês aqui desses outros DMEs que chegaram, que são DMEs de Icon mesmo. Tivemos o Okocha e também tivemos o Miroslav Kloos. Pra mim são jogadores que não tem uma durabilidade tão grande dentro do clube de ninguém. Então eu nem vou mostrar a resolução desses DMEs. Pra mim são DMEs que não valem a pena ser feitos. Porque o Kloos, por exemplo, rapaziada, são seis DMEs. E bem provavelmente você vai conseguir comprar esse cara no mercado por uma forma mais em conta. Agora se você falar assim, pô, eu quero fazer esse DME do Okocha de empréstimo. Até ok, né? Pra você usar ali em alguns jogos, são cinco jogos e tal. Então é tipo um quarto de uma WL, né? Pode te ajudar de alguma forma. O Okocha, na minha opinião, bem mais interessante que o Close. Mas perante a todos os DMEs que tem aqui, rapaziada, vocês vão ver que faltando aqui esse Top Note, que é um elenco 82, faltando esse Artista, que é um elenco 83, e faltando uma classificação geral 87, esse cara tá saindo 248, né, velho? Esse DME. E esse jogador no mercado, negociávelzão, é 275. Então não tem porquê você fazer um DME inegociável de um jogador que no mercado tá mais barato. Então pra mim não compensa fazer de forma alguma esse o Kocha. Além disso, tivemos o uniforme aqui do Eredivisio. Quem quiser, quem gostar, tá aí. E tivemos também o 78 mais Player Pick. Você vai escolher um entre dois jogadores e 78 mais. Pode ser interessante pra farmar pro DME de Icon Baby, tá? Pode ser uma parada legal. Pra fazer esse DME, rapaziada, é só colocar os jogadores nas suas posições que vai funcionar. Vocês vão precisar de, no mínimo, ouro 3 raros. São 6 jogadores. Então vocês vão precisar de 3 ouro raro e 3 ouro comum. 78 mais Player Pick, um entre dois. Faz alguns aí negociável, né? Com jogadores inegociáveis que você tem, de 75 a 77. Quem sabe dá bom. Mais que 78, eu não animaria fazer de forma alguma, tá? Com esse DME de Icon, com certeza o mercado vai dar aquela hypada saborosa. Vocês vão ver aqui que tá subindo, tá? E provavelmente vai subir mais. Pra você que tá investido, eu recomendaria que você acompanhasse ali o preço das cartas. Vai acompanhando. E aí quando você estiver feliz com o lucro, você pode vender. É melhor vender hoje, nas primeiras horas? Normalmente é o momento onde o pessoal mais rypa pra fazer o DME. Mas se amanhã não tiver pack promocional, se amanhã a EA não inventar nada, se a EA não colocar pack de prévia, pode ser que esses caras subam mais até quinta-feira. Que é a próxima vez que a gente vai ter injeção de packs no mercado, que no caso é a premiação do Division Rivals, tá? E também tem a premiação da temporada. Então só lá que a gente vai ter injeção de pacotes, a menos que a EA faça alguma coisa. Então tá aí a cal pra vocês. Vamos falar agora de DME de Icon Baby, se vale a pena ou não te fazer. Vou mostrar a resolução pra vocês. São quatro elencos, um 85 que vai te dar um pack prime pequeno eletro, um 86 que vai te dar um prêmio variado, outro 86 que vai te dar um prime pequeno ouro e um 87 que vai te dar um prime variado. Antes de mostrar essa resolução, eu quero olhar aqui até que dia que tá disponível esse DME de Icon. Ele tá disponível por seis dias. Pra você que não tem forragem e não quer gastar coins, você pode esperar a sua premiação de quinta-feira junto com a sua premiação de temporada. Porque aí você vai ter umas forragens a mais pra completar esse DME. O elenco 85 mais em conta do momento tá na tela pra vocês. Vocês vão precisar de um informe, a classificação geral 85, a química 55 e 11 jogadores. Tá 73K PS4, 81 no Xbox e no PC. Classificação geral 86 na tela pra vocês agora com a química 50. Essa é a mais em conta, 108 no PS4, 114 no Xbox e 118 no PC. A outra classificação geral 86 com o informe tá na tela, 113K PS4, 113 no Xbox, 123 no PC. E tá aí pra vocês agora a classificação geral 87 com a química 40, 160K no PS4, 170 no Xbox e também no PC, tá rapaziada? Então aqui o seguinte galera, o que que eu indico pra vocês? Você quer fazer esse DME de Icon? Vamos ver o preço dele baseado no preço dos Icon Baby. É um DME que tá saindo ali, vamos colocar 470 mil coins que depois que valorizar eu acho que vai pra umas 500 mil. Então vamos colocar 470. São 103 Icons né, se eu não me engano. Então aqui, toda primeira página vai pagar o DME e basicamente vai ser a primeira página. Então jogadores que vão pagar o seu DME. 30 de 103. Então tem o Ezebão, Pelé, Cruyff, Zidane, Ronaldinho, Maradona, Vieira, Eto'o, Cantona, Puskas, Ronaldinho, Garrincha, Kenny Douglas, Mataus, Delpiero, Besh, Butragain, Oessian, Blanc, Gult, Van Persie, Kaká, Zola, Zayli, Ferdinand, Carlos Alberto, Wayne Rooney, Thierry Henry, Didier Drogba e o Sidor. E aqui da segunda página, temos aqui mais alguns 5 que pagam, que são o Thierry Henry, o Cafu, o Carnavaro e o Stoichkov e o Zambrota. Pra baixo aqui ninguém paga, tá? Então vocês tem aí 35 Icons de 103 que pagam. Então é uma chance pequena de você ter um retorno baseado nas forragens que você vai gastar. Eu indicaria que você fizesse de forma alguma, porque pra mim é um DME que não vai dar retorno, tá rapaziada? Mas pra você que quiser fazer, quiser arriscar a sorte, tiver forragem, faz, filma de ladinho, me manda lá no Instagram, caso você queira aparecer aqui no canal, fechou? E depois a gente faz aquele reactzão brabo. Eu vou ficando por aqui, acho que eu cobri tudo que eu tinha que cobrir aqui hoje, tamo junto demais, deixa nos comentários também se você fez, qual icon você tirou e é nóis. Tamo junto e eu fui! Tchau, 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 tchau.